Então, eu já fiz um aqui, né? Uma série só que foi no chão, agora é na escada. E eu estou com as convidadas, Valentina e Laura. Agora vai aqui, câmera. Voltando. E a gente vai tentar fazer ficar em pé na escada, certo? Então vamos. Eu sou muito boa. Gente, teve uma hora que eu não gravei, eu pensei que estava gravando. O que acontece nessa hora? Gente, dá licença, por favor. Eu deixo vocês no final. Gente, então, eu acho que não vai acontecer isso. Que foi assim, ela foi lá em cima e foi descendo. Foi descendo, descendo e quando parou aqui no chão, parou em pé. Só que não foi rolando. Foi assim, a ponta da garrafa e foi indo. Aí parou ali embaixo. Eu deixo. Desculpá. Por favor. Ficou.